Olá, começa agora mais uma atuação. Os números em relação ao Covid-19 ao redor do mundo e aqui no município tiram o sono de muita gente. Mas em contraponto a esses números, diversas ações sociais que visam a prevenção e a solidariedade ganham forma. Sobre isso, conversaremos com o professor de educação musical aqui do município, Josemar Dias. Ele, com participação de grupos de professores de Santa Maria e região, produzindo uma canção que visa não somente conscientizar as crianças, mas também os adultos sobre a atual situação que o município está vivendo. Sobre essa canção, conversaremos com o professor agora. Olá, professor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Olá, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar participando dessa entrevista e poder fazer parte aí desse movimento de conscientização e de boas energias para todas as crianças. Certo. Então, professor, para começar a nossa conversa, do que se trata a canção para a gente se cuidar? Como que ela surgiu? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bom, a canção, ela surgiu em um dos últimos dias de atividade, em aula, no colégio, na escola onde eu trabalho. Eu trabalho no colégio Fátima, em Santa Maria, e a gente estava dando o último dia de aula, e aí eu estava meio sem saber o que ia fazer na turma, porque, enfim, estávamos decidindo se, a direção estava decidindo se ia ter aula, se não ia ter, como que ia ser feita a questão de isolamento e quando ele seria aplicado. E eu decidi que teria que fazer alguma canção, aproveitar essa oportunidade para fazer alguma canção ou alguma atividade que remetesse à importância da prevenção. E aí eu entrei nas últimas sete turmas que eu atendi nesse dia, e começamos a construir a canção em conjunto. Então, fomos construindo uma parte da letra em uma turma, depois fomos construir outra parte da letra com outros professores, isso da educação infantil do colégio, e a gente conseguiu construir, basicamente, a melodia e a letra da música em uma tarde, com a ajuda dos professores, e depois que eu decidi colocar, bom, tem que gravar isso, de alguma forma, tem que levar essa mensagem. E aí eu entrei em contato com professores, alguns amigos meus que conheciam outros professores do Rio Grande do Sul, fomos entrando em contato, montamos um grupo no WhatsApp, e aí eu gravei uma guia dessa canção no meu estúdio e mandei, enviei para eles, para que eles pudessem gravar também na casa deles, e depois a gente juntou, então juntamos esse vídeo, e fizemos a gravação conjunta, mesmo que à distância, mas unimos todos esses áudios e vídeos, e colocamos em um arquivo, e divulgamos para as crianças, para que elas pudessem entender a importância da prevenção. E matar um pouquinho da saudade também dos professores, porque todo mundo, repentinamente, ficando em casa, então começaram a manifestar desejos de saudade dos professores, das aulas, então foi bem bacana, porque cada criança conseguiu ter o contato com o seu professor, mesmo que de longe ali, mas com certeza esse carinho, ele foi transposto nesse vídeo, nesse material de áudio e vídeo. Sim, e como que foi trabalhar essa edição desse material? Porque devido ao isolamento social, acredito que estávamos todo mundo em casa. Como que foi a produção desse material? Como foi a produção, editar e tudo mais? Conta um pouquinho desse processo. Bom, desde o dia 17 de março, eu vim me isolar no meu estúdio, eu tenho, na verdade, um estúdio musical na cidade de Santa Cruz do Sul, que é algo que eu construí há muito tempo, e eu vim passar o meu período de isolamento aqui no estúdio. E nesse estúdio, eu tenho aqui todos os equipamentos de áudio e vídeo, então como que eu fiz? Eu gravei a canção através de um BPM, de um metrônomo, são batidas regulares por minuto, e aí essa informação, essa trilha, eu mandei para os professores através de um arquivo de áudio e pedi que eles gravassem na sua casa mesmo, no celular, ouvindo essa canção nos fones de ouvido, para que depois eu pudesse recolher esse material e ele pudesse ter a possibilidade de ficar todos em sincagem, né? Então, eles, tendo como guia esse material de áudio que eu mandei, eles puderam gravar isso no mesmo tempo, no mesmo andamento, e depois foi possível juntar. Não foi algo muito fácil, porque agora, se eu não me engano aqui, se não me falha a memória, tem momentos de vídeo em que 16 telinhas aparecem ao mesmo tempo, né? E haja memória no computador para conseguir comportar tudo isso aí mesmo, que sejam vídeos de pouca qualidade, né? De não muita qualidade, não sejam vídeos em Full HD, mas foi bastante trabalhoso, assim, conseguir lutar com o computador para fazer esse trabalho funcionar. 16 telinhas ao mesmo tempo, porém, os professores que participaram foram muitos mais, né? Foi o que eu consegui colocar ao mesmo tempo ali, com comitância, foram 16 telinhas. Mas mais de 20 professores aí da rede acabaram participando, né? De Santa Maria e também de Santa Cruz, que eu tinha alguns amigos aqui que trabalham com educação musical, Então, foi possível convidar eles também. Sim. E, professor, para ti, qual a importância de a gente estar quantitizando os pequenos, né? Sobre a atual situação que a gente está vivendo? Eu acho que a atual situação, ela nos permite uma série de aprendizados, né? Agora, eu acho que o principal deles é a gente utilizar a tecnologia para o bem, né? A gente está tendo uma lição de que a gente pode utilizar a nossa tecnologia para milhares de missões do bem aí. A gente vem descobrindo mais coisas a cada dia, são reuniões feitas pela tecnologia, são transmissões ao vivo, são as lives. Então, a gente percebe que talvez a gente não estava fazendo tão bem o uso da tecnologia como ele está sendo feito agora. E, para as crianças, em específico, eu acredito que esse momento de convivência com os pais, esse momento de convívio em casa, ele vai ser muito importante. Embora trabalhoso, embora a gente saiba que tudo precisa se retomar, a economia precisa retomar, mas, com certeza, esse vai ser um momento, vai ser uma lembrança muito bonita que essas crianças vão ter para o resto de suas vidas. O momento em que elas estão em casa, estão convivendo com os pais. E até é interessante porque é um paradoxo, né? Como assim uma lembrança bonita? Como assim você está falando de uma lembrança bonita? Isso é um momento de pandemia. Sim, mas a principal lição que eu levo como professor para a vida é sempre tentar enxergar o lado bom nas coisas ruins que acontecem. Então, apesar de tudo isso estar nos assolando, tudo isso estar nos condicionando a outro modo de vida, eu acho que a gente também precisa ressaltar as coisas boas, a energia, a música, as artes, os exercícios físicos e a gente consegue, sim, fazer isso em casa, a gente consegue, sim, se adaptar. E as crianças vão levar isso. Pode ter certeza que elas vão levar como uma boa recordação esses momentos de convivência aí com os pais e com a família. E também matando a saudade dos professores de vez em quando aí nas diversas manifestações que têm acontecido pela rede. Sim, e existem planos para produções futuras? Porque isso surgiu muito assim devido à pandemia, né? Tu tem algum plano, planejamento para futuramente seguir essas produções? Então, baseado na necessidade do meu colégio, da escola, do Colégio Fátima, de realizar conteúdos à distância, eu coloquei em prática um desejo antigo que eu tinha, que era de produzir um material videográfico inspirado muito naquilo que eu assistia quando pequeno. Então, o que seria isso? Quando eu era pequeno, eu assistia diversas produções da TV Cultura, como Castelo Ratinum, como Cocoricó, como Fantástico Mundo de Bikman. Esses programas fizeram parte, assim, da minha infância bastante forte, assim, foi a influência desses programas. E a gente percebe que, na produção de hoje, não se tem mais programas com essa característica, né? Quando eu falo essa característica, eu gosto bastante de mencionar a questão da diferença do que a criança consegue fazer e do desafio que é proposto para a criança. Esses programas eram programas que eles tinham um misto disso. Eles tinham coisas que a criança conseguia realizar e também desafios que a criança ficava observando e ela conseguia criar um conceito de cidadania. Nossa, mas tem algo que eu ainda não consigo fazer que eu preciso evoluir para chegar nesse ponto, né? Então, isso é muito interessante, é um dos principais pontos que eu acho interessante nas produções. E, baseado nesses programas, eu criei uma série de aventuras musicais que se chama, na verdade, Aventuras de José Mário. Então, é um personagem que nasceu dentro do Colégio Fátima. Eu tinha uma camiseta do Mário e aí coloquei a camiseta e as crianças começaram a me chamar de José Mário porque o meu nome é José Mário, né? E as crianças começaram, ah, mas agora não é mais José Mário, agora é José Mário, José Mário. E esse momento serviu para que eu pudesse consolidar a realização desse sonho, de criar um projeto, um programa, uma série de programas musicais e também de outros conteúdos, de conteúdos gerais. E agora eu consegui fazer isso. A série já está aí no segundo episódio, né? Lá no colégio eu trabalho em parceria com o professor Matheus Lameira, com a professora Jade Schneider. Eles têm me ajudado também alimentando a série com conteúdos, com ideias. E a gente está fazendo esse trabalho. Eu acredito que mesmo que agora a pandemia vai passar, que ela vai com certeza passar, isso não vai parar. Eu acho que a gente vai continuar produzindo esse tipo de material, talvez em menor escala, né? Como está sendo agora, porque agora está saindo um episódio por semana e são episódios longos, mas a gente vai continuar produzindo sim, porque esse momento abriu essa porta para a gente. Sim. Ao final dessa entrevista, nós vamos exibir para o pessoal que está assistindo a canção que foi produzida por você e pelos professores, né? Mas a importância é orientar onde que o pessoal pode acompanhar esse clipe e também essas produções que você se orientou anteriormente. Em que plataformas são divulgadas? Certo, certo. Nós temos hoje quatro canais ativados, tá? Tem esse canal do Prof. Josemar Dias, você vai encontrar no YouTube e no Facebook, tá? E em paralelo a esse canal, você tem também outros três canais, que são os canais dos professores lá da escola também de música. Então, é o canal do Prof. Matheus Lameira e o canal da Prof. Jade Schneider, tá? E ainda o quarto canal é o canal do nosso grupo. A gente tem um grupo também que a gente trabalha vídeos daí unindo os três canais e esse grupo se chama Tok Tok. Então, a gente divulga vídeos ali também. Então, Prof. Josemar Dias, Prof. Matheus Lameira, Prof. Jade Schneider e Grupo Tok Tok. Se você digitar qualquer um desses quatro canais, aí você vai estar encontrando esse mesmo vídeo e esses mesmos materiais. Show, perfeito. Então, professor, encaminhando a nossa entrevista para o final, eu abro esse espaço para o senhor, caso queira deixar uma mensagem para os alunos que estão distantes do ambiente escolar, para os colegas professores que estão respeitando o isolamento. Qual a mensagem que o senhor deixa para eles e para a população de Santa Maria em geral nesse período de pandemia? Então, eu quero dizer para todo mundo que aproveite esse momento, aproveite esse presente que foi nos dado para que a gente pudesse se reinventar, para que a gente pudesse fazer uma reforma íntima no nosso trabalho, na nossa vida, para que a gente pudesse redescobrir, aprender coisas, sair da correria do dia a dia e aprender cada dia mais que a nossa presença na frente do aluno, ela jamais vai poder ser substituída por um meio tecnológico. Porém, é muito importante que a gente aprenda a utilizá-los da maneira correta para que a gente possa utilizar esses meios como somatório, mesmo depois que a gente volte a estar dentro da sala de aula. Eu quero desejar para os meus alunos, para os professores, meus colegas, tá? Saúde, sucesso, bons aprendizados, aproveitem o agora, parem de pensar um pouquinho no futuro, aproveitem o agora, aproveitem a presença de hoje, dos pais, dos parentes de vocês, saboreiem o seu chimarrão na sua casa, cada um com a sua cuia, saboreiem aquele momento em que você vai sentar lá com a família e vai conversar um pouco e vai ouvir o papo da mãe, vai ouvir o papo do pai, vai ouvir o papo do irmão ou até mesmo as histórias dos filhos, porque isso foi enviado para a gente como se fosse um aprendizado e está acontecendo, já está acontecendo agora, tá? Quero pedir para vocês, encarecidamente, que entrem lá no canal do Prof. Josemar, curtam as aventuras de Josemar, que já está no seu segundo episódio, são episódios grandes, mas vale muito a pena, deem uma força para os nossos canais lá, para que a gente possa estar em breve monetizando e fazendo com que essas produções possam se tornar cada vez maiores e com maior realidade para se realizar. Tá, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, pessoal da TV Câmera, pela Santa Maria, pelo espaço, pelo carinho e pelo convite de realizar essa entrevista. Bom, e o Atuação vai chegando ao final de mais um programa. Obrigado pela audiência e acompanhe agora o clipe produzido pelos professores. Até mais. TV Câmara, a tela da cidadania. É hora de lavar as mãozinhas É hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar É hora de lavar as mãozinhas É hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar Mas é importante entender Que não é um período de férias Não pode ir no shopping Não pode ir no parque Mas ficar em casa Pode ser bem legal Faça uma pipoca Assista um desenho Mas não pode esquecer Que é hora de lavar as mãozinhas Que é hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar E logo tudo vai passar Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar E logo tudo vai passar Vai sim! É hora de lavar as mãozinhas É hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar E logo tudo vai passar Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar É hora de lavar as mãozinhas É hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar E logo tudo vai passar Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar Mas é importante entender Que não é um período de férias Não pode ir no shopping Não pode ir no parque Mas ficar em casa Pode ser bem legal Faça uma pipoca Assista um desenho Mas não pode esquecer Que é hora de lavar as mãozinhas Que é hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se cuidar Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto